Talente, fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Vamos lá, já de volta Guigui, me dá hora Guigui, já estamos de volta Guigui 11 horas e 15 minutos impreterivelmente no nosso programa, primeira segunda-feira do mês de março Tem gente mandando, ligando pra cá, bota o telefone da nossa redação aqui Bota o telefone da nossa redação aqui, bota o telefone da nossa redação pra tocar agora O que você tá achando do visu da magra de hoje? Gostou? Vamos estar ligando pra cá, dizendo Não tá podendo falar nada hoje, gente Gatinha, não, você pode falar Tô me crucificando, tô falando, não Você vai pra Olinda, toma um e Olinda Toma um e Olinda Não acreditem, a foto tá de coxa, não sou eu, não parece comigo A minha pergunta pra você é só uma Por quem você tava chorando? Chorando, meu Gente, que foto é essa agora? Bota outra agora, bota outra Aí, ó Não sou eu Não sou eu Foto horrorosa Eu não sei nem o que falar É tu, Maga? Gente, eu vou embora Maga! Eu já vou embora Eu vou embora Maga! Eu vou embora Você tá chorando, a pergunta é Eu vou embora desse programa Senta aqui que eu vou dar o psicólogo Vou embora desse programa Eu não estou me sentindo bem Não, não, o que foi? Peraí, você tava muito gelada Não, o que foi? Por quem você tava ali naquele Zé Não, pra ficar daqui Eu já fiquei Eu já fiquei E pra ficar desse jeito tem que tá Senta aqui Quem é que você? Porque a Maga agora tá assim Agora isso é coisa de Erli Eu? Eu em Olinda Eu recebi umas 38 chamadas de Erli Correa Erli Correa, né? Uns 38 chamadas desse Erli Fernandes Erli Fernandes Uns 38 chamadas desse homem Entendeu? Meu WhatsApp não parava Eu tive que bloquear Maga Viu? Por quem você tá Vai no Instagram da gente agora Arroba TV Tambaú Tá lá Vai lá no Instagram Gente, como é? Por quem a Maga Ó, daqui a pouco Gui, manda essas fotos pra mim Que eu vou já postar no meu No Erli do Thiago Vou já postar Péssima TV Que receba São péssimas Quase 10 dias fora Jurando que ia ter fogos Ia ter um bolo aqui Seja bem-vinda novamente Depois do Carnaval Não teve ainda assim Foi Desce Cê sai Uma semana de férias Pra descansar as peles Vila, tem dois dias Olha como eu tô bonita hoje Aí Fecha as pernas Coisa chata Tira essa foto Daí eu vou embora agora Ela tá com aquela Aquela roupa Que é o Bahamai dos outros Eu quero um carro Pra me deixar em casa agora Ela tá com aquela roupa Que é o Bahamai dos outros Não, 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 não Admito Parou Parou Eu quero ir embora Atentão Devagarinho Fecha as pernas É o Bahamai Usou essa roupa Foi no Muriçal Que foi Que o Bahamai saiu Foi Que constrangimento Deixa eu dar uma chamada Deixa eu fazer uma chamada Pra você aqui agora Tá Deixa eu falar pra você O nosso programa Vai estrear um quadro Na próxima quinta-feira Tá E eu quero você Participante comigo aqui Tá Retovar a paternidade Do seu filho Não tem condições financeiras Né De pagar Ó Nós temos o quadro De quem será É a trilha de quem será De quem será 988-32-3311 Tá Manda pra gente Sua história A gente vai selecionar Já tem cada história Hoje por exemplo Né Eu tô recebendo aqui O pessoal do laboratório DNA Vida Nordeste Tá aqui com a gente Tá Já tá fazendo a coleta Pra o próximo caso Da outra semana A gente já tem o dessa semana O caso dessa semana O pessoal do laboratório Já tá coletando Pra outra semana Eu queria que vocês vissem O trabalho profissional Que é feito Com os meninos do laboratório Tem uma sala aqui reservada Total de inscrição Né Você vem Conta a sua história Manda a sua história E a gente olha aí Ó Como é o processo aí É mais ou menos Desse jeito aí Tá Não dói É só Tem aquelas furadinhas De glicemia Né De De Glicose Ó O primeiro caso É quinta-feira Veja só um trechinho aí Bota aí Gui Gui Vai Dá ali É Aí eu faço isso aí Pra os povos ver Que é Deus De quem será Tem algum caso Manda pra mim Esse seu caso Manda Manda Tá Manda seu caso pra mim Porque agora Tira o caso Do DNA Porque agora Esculhambação No começo de semana Era carnaval Trilha de carnaval Vai lá Era o carnaval Em pleno carnaval Olha aí Uma notícia Era no carnaval Tava lá o carnaval rolando Carnaval rolando Quando O vice-prefeito O vice-prefeito Vai ganhar mais Vai ganhar mais também Faz nada Mas vai ganhar mais Secretários e o procurador Do município Olha aí Atualmente um vereador Em Santa Luzia Santa Luzia tem 15 mil habitantes O vereador ganha 6 mil Mas eles não querem Não achando pouco Vão ganhar 8 mil Os vereadores de lá Se passar esse projeto aí O prefeito hoje Ganha menos Mas quer ganhar mais Vai ganhar 18 mil e 700 reais É uma vergonha pra Paraíba Onde eu vejo Toda semana eu tô falando Que o Brasil precisa da educação O professor ganha miséria Policial militar é ameaçando Fazer greve pra ter aumento Aí a gente vê o vereador Isso aí é legal Porque se for legal De que é imoral Como é que eu posso aumentar Meu próprio salário Eu posso chegar aqui Na mesa do André Vargas André Eu quero aumentar meu salário 33% Você pode aumentar seu salário 33% O salário do trabalhador Quando sobe Sobe Merrequinha de nada É 1% no salário mínimo Quando sobe Aí o vereador Casa Casa o que? Casa Francisco É, Serato da Nova Lá em Santa Luzia Quer ganhar mais Isso aí esculhambação Ontem recebi essa informação Ontem meu amigo Jordan Meu amigo homem do bloco Do Jordan Bezerra Um abraço meu, viu Jordan Isso aí esculhambação, rapaz Isso é uma aberração aí Povo de Santa Luzia Com todo respeito Onde ensinou a Paraíba Dançar forró Foi Santa Luzia Foi Santa Luzia Antes de ter o San João de Patos Já tinha o San João de Santa Luzia Não aceita isso aí não Vá pra porta da Câmara Municipal Isso aí é uma aberração, rapaz 33% Aí o prefeito de Santa Luzia Vai ganhar mais Do que o prefeito de Patos Patos tem 107 mil habitantes O prefeito ganha 17 Santa Luzia Com 15 mil o prefeito Vai ganhar 18, 700 Hein? Eu quero saber Se ainda tem aqueles canais Correndo de lama Lá em Santa Luzia Eu conheço Santa Luzia Eu sou de lá Eu conheço Eu tenho amigos lá Isso é uma bagaceira E se na sua cidade Tem alguma bagaceira Dessa daqui Mande pra mim Mande 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 a bagaceira Da sua cidade Que a gente mostra aqui Tem coisas Que precisam ser reveladas Olha aí um aí Foi, Mago Vem cá, Mago Chegue, Maguinha Chegue Deixa eu ajeitar Chegue Chegue, minha filha Você tem que sair aqui agora Vai, vai Você tem que estar dançando Carnaval Não Ei, pensa como que vai, bonita Lógico que eu tava no clima Eu sinto saindo tudo Gente A radeira Deixa eu explicar pra vocês Olha, linda Eu fui passar carnaval em Olinda E lógico A gente chegou na sexta-feira lá Ah, tá Aí minha amiga queria ficar só parada Olhando os blocos passados Se não Jamais Você ir pra Olinda Sair de uma pessoa Pra ir pra Olinda ver blocos passados Fica em casa, gente Aí você resolveu parar Naquele retrato Pra olhar Não, aquele retrato Eu não reconheço E o que acontece Eu queria estar no Vucuvu Isso não sou eu, gente Eu queria estar no Vucuvu Eu queria estar Sentindo um pouco Você queria estar em quê? No Vucuvu Da Muvuca Eu gosto de sentir o povo pegando em mim Você gosta de o quê? Sentir? Sentir o povo Eu sou uma pessoa carismática Eu sou uma pessoa comunicativa Quem me conhece sabe Aquele vídeo Você descer na ladeira Violina Cheio de cerveja E não Você tava lambendo Isso era o pessoal do lado Que tava Eu tava apenas Me comunicando Brincando Entendeu? Curtindo Jogando confete E tô aqui De bom Tô aqui É verdade que você quase foi pra Salvador Foi, isso é verdade Você teve um convite pra ir pra lá Foi Pro cabo aqui Luta capoeira Foi verdade também É? Eu não ia dizer detalhe não Mas foi Eu não ia dizer não Mas foi O cara que dança é dança capoeira Agora como esse homem sabe Ninguém E é verdade que você se apaixonou Pelo berimbau Fica, senta ali por favor Senta ali por favor Senta ali por favor É Bora ver vídeo de gás Vai Dá-lhe Me dá um gás feliz Por favor Me dá um gás ali Tchau Me dá um gás ali Tchau Porque meu gás acabou ali Tchau Manda um gás ali pra mim Pra eu fazer meu cuscuzinho Acabou o gás Me embora Olha, me embora Vai dar um gás ali pra mim Tchau Manda um gás Minha casa tá sem gás Tchau Vai Manda um gás Manda um gás Manda um gás Manda um gás Gai, 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 gai Tchau Mas eu quero um café ali Mas eu quero um café ali É Ele tem café branco Eu sei café ali Pai Quero um gás ali Não é um gás pra mim ali Esse tá animado, viu Eu gosto O que eu gosto São os bastidores Dos vídeos de gás Eu adoro Tá Deixa eu dar um recado pra você Agora Um recado importante Tá Atenção aí Um recado importante Da agora É pra você que tá precisando Fazer o seu exame de DNA Quer comprovar a paternidade Do seu filho Pode contar com o laboratório DNA Vida Nordeste Tá Esse laboratório é referência Em todo o Nordeste No que diz respeito a DNA Tá Onde você pode encontrar Diversos tipos Eu não sabia Mas existem vários Tipos de exame Por exemplo O DU Tá Onde supostamente Vai o pai E o filho E é possível Fazer o exame Sem a presença da mãe Tá Basta apenas Que o pai Tenha o registro Da criança Tá Tem também o trio Ó Com o suposto pai Mas a mãe Tá A criança O pai e a mãe Você pode ter o acesso Ao parecer Dos três Através do laboratório Tá A coleta É super fácil Quer fazer o exame De paternidade Ou de paternidade E maternidade Você pode entrar em contato Com esse laboratório Onde você pode entrar em contato Sem dúvida alguma Vai ser bem atendido Tá A coleta É bem simples Tá É comum Tá Com um simples exame De sangue Com aquele furinho Na pontinha do dedo Tá É similar Aquele teste de glicose Tá É facinho de você fazer Tá Você pode fazer também Através de outros métodos Saliva E outros métodos mais Tá Ah Também tem o exame De líquido Amniótico Onde você pode encontrar Lá no O exame de DNA Através desse líquido Por conta Na gravidez Tá Pode ser realizado A partir da 16ª semana O quarto mês de gestação Tá Lá no DNA Vida Esse procedimento É feito Com obstetra Ele é todo guiado Com o exame Através da ultrassonografia E de uma forma rápida E segura Tá O material genético É colhido Tá Tem outras formas também Onde o DNA Vida Nordeste Faz exames de DNA Com as mais diversas Amostras de materiais genéticos Por exemplo Sangue Saliva Cabelo Seme Líquido Amniótico Escova de dente Unhas Roupa manchada Guardanapo Manchados Ou secreções De diversas formas Para obter o resultado Tire suas dúvidas Agora mesmo Entre em contato Com o laboratório DNA Vida Nordeste Entre em contato agora 83 Paraíba Pode entrar em contato 996331018 83 Paraíba 996331018 Ou então Bota o prefixo 95 Tá Vai lá para Fortaleza Liga para lá 853636364616162 Repito 85 Prefixo 326646162 São os exames E preço diferenciado Depende da urgência Do seu momento Da sua necessidade Do seu desejo Você é cliente Tá DNA Vida Nordeste Porque a visita A vida Precisa de quê? De respostas Você precisa de resposta Entre em contato Com DNA Vida Nordeste Vou para o intervalo Aqui na câmera De Marinho Prepara Tubarão O giro Ele apareceu Olha aqui Segura aí Marinho Aqui Ele vai dar A rabada agora Olha a rabada Que ele dá Apareceu de novo Eita E arrupiei todinho Onde está 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 Obrigado.